Olá, gente, mais um aqui no canal. E hoje vamos jogar o jogo que eu criei aqui, né, gente. Depois de muito tempo, eu criei simplesmente o Final Fantasy Soul Slime, só que pra Android de 2020. Tá na demo, não lançou ainda. O nome do jogo é TESTURES LANDE 2020. E bora começar. Pronto. Se lembram que foi eu que fiz? Ou foi outro jogo que eu fiz mesmo? E olha aqui que eu fiz. E aqui... posso fechar a câmera assim. E agora eu vou fazer a minha aqui. E essas coisas que eu vou fazer. E, gente, se vocês perceberem, tem um pouco de cima aqui, ó, que o negócio fica aqui. Então, a gente ia cobrir e não ia aparecer, não. Gente, não ia aparecer. Não ia aparecer. A gente tem um... Ou seja, aquela parte assim. Eu acho que vocês gostaram do jogo, por exemplo, que ele ficou, é, deixa o meu like aí, sim. Deixa o meu like aí, sim. Que aí eu trajo muito mais vídeos, muito mais. E bora ver se a gente chega aos 6 quilos. Tá muito perto, muito, muito. Mas não seja, gente, se eu já sei que cheguei. É, se eu cheguei... Não vou botar o vídeo, eu vou ver se eu cheguei, né? Não, não, gente. Bora chutar com as peisinhas aqui. Tem alguns errinhos. Tem alguns errinhos. Vira aqui. Então, cadê? Aqui. Gente, eu juro pra vocês que foi eu que fiz esse jogo aqui, tá, gente? É sério, não é brincadeira. Gente, vocês verem que o jogo real é... O meu nome é FLEF. F-L-E-F. Eu não sei por que eu coloquei esse nome. Não sei. Rito nenhum. A senha é muito grande e eu não se lembro e não vou falar. Porque eu nem sei. Gente, eu juro pra vocês que eu não sei a senha. Eu não se lembro da senha, não. Tô brincando, juro, não. Como é que eu sei? Como é que é o número e eu já sei? Meu Deus do céu, cadê? Esse torta aqui, ah, eu vim aqui. Tava vendo... Uma linha super branca ali. Mas eu sei que era uma boa coisa. Pronto, gente. Ajeitei aí. Meu Deus, gente. É sério. E aí, teve um bugzão que eu cliquei e ficava clicando pra fazer lá. E aí, quando eu clicava pra voltar, aí quando alguém clicava pra poder ir pro outro lado, não ia, não ia de jeito nenhum. Eu fiquei tão brava, tão brava, que eu não quis fazer isso mais. Meu Deus. Eita, gente, esqueci de tirar. Porque senão vai ter dois, o amanhã e o dia e a noite. Aí vai ficar meio louco. Ai, meu Deus. Tô espirando. Havia aparecido offline porque eu coloquei em inglês, gente. E se vocês fizeram, eu coloco a versão em português. Eu coloquei em inglês porque eu gosto de inglês. Então, gente, bora ver se ficou mesmo bonito e legal. Ficou. Mas o homem tá pra fora da tela. Ele tá nessa parte aqui. Vai, bora. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Chego, velho. É louco. É estranho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ó, aqui, gente. O nome do jogo aqui vai ficar aparecendo aqui. Menu. Bening. Por que colocaram o nome de Bening? Bening. 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 Ah, até que isso aqui eu posso deixar o nome normal mesmo. Mas pra mim já tá. Gente, eu vou colocar aqui o áudio. Gente, eu vou colocar aqui alguns sons pra poder você ver que... Vou colocar no jogo. Tô brincando. Eu vou te mostrar o som do menu, como é que ele ficou. Eu vou ativar o volume, por enquanto isso eu não vou falar. Bora lá. Eu coloquei direito. Eu tenho que colocar nesse daqui. Aí. E agora sim, eu vou ficar calado. Em três vezes... Tô brincando. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BASIL MENOS 86 BASIL BASIL Então gente, o jogo já tem download, sim, porque o outro vídeo deu errado, aí nessa hora eu mandei o download, mas vou mandar de novo. Eu não se lembro se descrição, descrição. Tá vendo que ela quer chorar, ontem ela conseguiu dar uma parcela, meteu essa chorar, é interessante. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Essa bateria é pra uma computadora, mas você não pode colocar a bateria aqui. Gente, meu computador simplesmente é isto daqui. Não, 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 precisa só clicar nessa camerinha aqui. Tá gente, meu computador é simplesmente isto. Eu queria aumentar esse treco, filho. Ah, tem como aumentar, nem sabia disso. Vai aqui, ó. Meu Deus, melhor do que câmera. Tô brincando, ah, não. Tô brincando, ah, não. Tô brincando, ah, tá aqui bem melhor do que uma câmera. Ah, sim, se fosse pra tirar foto numa câmera e não tivesse negócio pra tirar câmera e esse negócio aqui ficar do lado da câmera, aí quando a gente clicava no negócio pra tirar foto, aí aparecia uma telinha dessa daqui, aí a gente tirava foto e ponto, ficava desse jeito. Ia ser bom. Meu Deus, que foco. Como eu tava dizendo... Pronto. Texto sem graça. Texto sem graça. É isso. Pronto. Gente, eu não sei porque eu inventei esse texto sem graça aí. Mas se vocês gostam desse tal de texto sem graça... Eu não sei porque eu coloquei esse nome. É, eu fico clicando aqui nesses botõezinhos aí eles vão formando uma coisa que assim... Ninguém entenderia. Ninguém entenderia. Espera. Eu tô colocando no negócio. Eu vou deixar ele pequenininho. 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 Vai, vai deixar assim mesmo. Ah, eu coloco história. Ou não. Coloco história. Ou não. Coloco história. Deixa os comentários. Se no próximo aulo eu deixo história ou não. Tchau. Acabou o vídeo mas acabou o negócio ali. O que acontece também. Não. Não. Não quero. Quero ver se deu alguns aulozinhos. Bora ler o texto sem graça. E justamente ler o texto sem graça pula simplesmente 5 minutos. ó. Sem graça. A gente vai. 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 Olha lá Locoília! A gente vai. A gente vai. Demonstra a visão em uma janela para o shopping Demonstra a visão para uma janela do shopping A boca sumindo E não fazer careta para o shopping E eu banquei o negócio falando isso Não fazer careta para o shopping Na primeira vez que eu fui fazer um texto sem graça Ele falou Aí quando tava quase no final Ele disse Não fazer careta para o shopping Gente, e o mouse USB E não fazer careta para o shopping De mostrar vídeos Em uma janela para a minha amiga Tá entrando, espera aí Aí por favor Escuta de mostrar vídeos Em uma janela Para a minha amiga Tá entrando, espera aí por favor Amiga, 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 amiga Tá entrando, espera aí Aí por favor Escudo De mostrar vídeos em uma janela Para a minha amiga Tá entrando, espera aí por favor Não, é a mesma coisa, véi Muito é a mesma coisa Transferências De mostrar vídeos em uma janela Gente, o vídeo tá ficando muito grande Então, o que eu vou fazer Quando eu tiver em 30 minutos Não, gente Não, gente Quando eu tiver em 30 minutos É 30 minutos Não sei se vocês quiserem Que eu faça ali Vídeo longo mesmo Até que eu faço Se eu for com a minha pulada Daqui, foi É a mesma coisa E a mesma coisa Tchau, tchau